Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com Mais um vídeo então aí pra vocês, falando um pouco sobre a China Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico Hoje eu tô sem celular, meu celular simplesmente acabou a bateria Vim na minha corrida diária aqui, simplesmente desligou e tá sem bateria Tô até com fone de ouvido no bolso, que normalmente vem escutando uns podcasts aí Músicas e livros digitais e informações aí né Que é super importante pra aumentar o conhecimento do cara Mas vamos lá então, o tópico não é esse O tópico é falar sobre receber comissão de fornecedores na China Porém precisa de uma empresa registrada Entrou em contato hoje aí com a gente, ele queria montar uma empresa na China Porém ele é MEI, ele tá recém começando e tudo mais E ele veio com a ideia de registrar uma empresa na China Eu falei, não, tranquilo, quanto a parte de registro de empresas na China A gente tem, a gente é especialista, a gente já fez isso pra vários clientes Então podem tá tranquilo quanto a isso Informação perante registro de empresa na China, a gente consegue Se for uma UFU, que é tipo uma empresa internacional Que com base na China, toda essa parte aí A gente consegue tá fazendo sem problema algum Mas no caso dele, ele queria receber simplesmente Ou seja, ele não precisava de uma empresa pra nada Ele precisava de só uma empresa pra tá emitindo Nota fiscal pro fornecedor E fornecedor fazendo pagamento de comissão pra ele Então era isso que ele precisava E já muita gente entrou em contato com casos similares Pra quem não sabe, normalmente quem indica é quem recebe Então, por exemplo, se você trabalha com consultoria E você indica um determinado fornecedor Normalmente você consegue uma comissão perante a isso Mas não 100%, mas muitas pessoas trabalham nessa parte de venda Ou seja, você vende, você indica, é uma prática normal do mercado A gente aplica? Não, a gente não aplica Mas tem pessoas que trabalham e vivem de certa forma de comissão E no caso dele era isso Provavelmente ele conheceu uma fábrica na China Ele indicou pra um cliente dele no Brasil E a partir daí ele ganhou um comissionamento perante essa venda Porém eu perguntei pra ele A primeira pergunta que você tem que saber perante o comissionamento E abrir uma empresa na China é quantos que é o total que você vai receber de comissionamento Porque se for algo a menos de 10 mil dólares Menos de 5 mil dólares Não faz sentido hoje você estar montando uma empresa na China Principalmente pela questão de burocracia E por você ser estrangeiro As regras são completamente bem, bem, bem difíceis Mas não é impossível A gente já fez isso, a gente consegue Tem bastante experiência Eu acho que o mais importante mesmo é você ter um motivo Se você for uma multinacional gigante Que quer montar uma sede na China Sim, aí faz sentido Se você for uma empresa média que quer montar um escritório Também dá pra fazer sem problema algum Mas o mais importante mesmo é saber Quantos que você vai movimentar Pra você ter ali uma base perante Ah, vale ou não vale estar montando uma empresa na China Hoje em dia pra montar não demora muito É tranquilo, leva aí média de duas a três semanas Porém as regras mudam diariamente Quando eu publicar esse vídeo Provavelmente, não sei se as regras vão ser as mesmas Mas parece que agora o governo chinês Ele está controlando a quantidade de operação De abertura de bancos dentro da China Até pra próprios chineses Porque antes, no passado, estava muito fácil Abrir uma empresa Abrir a conta do banco Fazer toda a parte de movimentação No qual muita gente acabou fazendo Quem fez, deu certo Mas agora as coisas estão mudando E as regras estão mudando E muda diariamente Como vocês sabem A China é um país em movimento constante Ela está sempre, sempre, sempre se atualizando Não é alguma coisa assim que Ah, hoje a China é isso e amanhã é outro É muito rápido a velocidade Se você está na China durante um ano Você não percebe essa velocidade Mas se você está fora da China Por exemplo, clientes que foram há dois anos atrás Na feira de cantão E voltaram dois anos depois Quando eles viram a China Cacete Os caras não estão nem mais usando dinheiro aqui Táxi não aceita mais dinheiro em forma de papel Transporte com velocidade Com metrô de uma cidade a outra Em velocidade de trem-bala Cara, é uma coisa incrível Quem foi pra China está assistindo esse vídeo Sabe o que eu estou falando Que a China de dois anos atrás não é a mesma De quatro anos atrás não é a mesma De oito anos atrás não é a mesma E de quando eu cheguei em 2010 Provavelmente não é a mesma Então, fazem dez anos que eu estou na China Vou, morei todo esse tempo na China Então, foi bastante história Que eu posso contar pra vocês Que eu passei principalmente nessa evolução De GDP de 10% crescendo ao ano Até o que é hoje aí, né Que querendo ou não A China ainda é uma potência Mesmo com essa pandemia Que está acontecendo no mundo A China ainda realmente é um país Que vem se destacando E vai se destacar Por muito tempo A gente não tem como fugir da China mais É algo que não é mais possível Como aconteceu no Japão no passado Que o Japão também Ele era uma potência mundial Era um dos maiores produtores de tênis De eletrônicos De tudo que você possa imaginar E aí, os Estados Unidos Simplesmente conseguiu Desatualizar o pouco o Japão Mas ainda Com toda essa tecnologia Todo esse desenvolvimento Que eles criaram nos últimos anos O Japão é o que é Querendo ou não Uma das potências maiores aí De tecnologia Por ajuda dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos Querendo ou não Ajudou o Japão a crescer E ser o que realmente ele é hoje É claro que o conhecimento Dos japoneses E a dedicação Isso não se Não se dá Não desvaloriza nenhum Porque os caras são realmente Crânio, inteligente Todo japonês que eu conheço Ele não é uma pessoa Muito inteligente Mas eles sabem Se dedicar Em um determinado segmento Ou seja Quando ele faz algo Ele faz muito bem Se ele for andar de bicicleta Ele vai ser o melhor Se ele for andar de skate Ele tem que ser o melhor No que ele faz E quando ele nasce Na verdade O japonês Ele continua fazendo O que ele começou Até o resto da vida É diferente de alguém Ah, hoje eu jogo futebol Amanhã eu vou jogar bola E os pais não dão essa atenção O japonês Ele começa uma coisa Ele fala Você tem certeza Que você quer fazer isso Aí ele faz Para o resto da vida Mas de qualquer forma Não é sobre o Japão Que eu quero falar E sim abertura de empresa E é isso Dá para fazer Dá para ir atrás Tem que analisar Tem que estudar Não é qualquer um Ah, eu tenho uma MEI no Brasil Quero abrir uma empresa na China Descarta Ah, tem uma empresa Que estou faturando Sei lá Se quero abrir uma empresa na China Descarta Pensar em China Tem que pensar um pouco grande Porque o investimento Também não é muito barato E também Tem que ver estratégia Para ver se dá certo Ou se não é Tem que fazer tudo Um estudo de viabilidade E a partir daí A gente consegue levantar Essas informações E passar para vocês aí direto Beleza Se tiverem qualquer dúvida Sobre a China Sobre o Japão Ou sobre qualquer Ásia Entre em contato com a gente Tem todo o nosso canal De contato aqui embaixo Whatsapp Telegram Youtube Instagram Tudo que você possa imaginar Está logo aqui embaixo Na descrição E também pode assinar O sininho aí Que eu vou ficar super feliz Valeu Vou continuar aqui Na minha diária Espero que vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de inscrever no canal E é isso Fiquem com Deus rapaziada Um abraço Estou cansado de falar Até mais Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto